Então o que a gente faz? Primeira coisa, identifica a peça que está nessa parte de cima, no caso aqui é verde-branca. Existem vários jeitos de resolver isso, esse é o que eu achei mais fácil. Você tem a verde-branca, está aqui, coloque ela na parte certa, verde-branca. Agora vamos tentar preencher um dos lados dela, que pode ser tanto o lado com vermelho ou o lado com laranja. Não interessa, no caso aqui nós temos com laranja aqui embaixo, então vamos tentar resolver com ele. Então tente colocar as duas perto, uma da outra. De preferência com o posicionamento certo, não basta serem certas, está vendo? Nós temos aqui agora a verde-branca junto com a verde-branca e laranja. Então se nós fizermos essa rotação, essas duas estão no lugar certo. Agora vamos tentar botar a laranja e branca, no caso aqui é um vermelho, não sei se a resolução está legal. Vermelho e branco nós precisamos da laranja e branca, que está aqui, laranja e branca. Então o que nós fazemos nesse caso? Laranja e branca está aqui, nós não separamos essas duas. Nós rotacionamos até que elas estejam na última camada. Laranja e branca estão aqui. E nós tentamos encaixá-las de modo que você tenha essas quatro prontas. E agora se nós retornamos ao local, local de origem delas, nós vemos aqui que essas quatro já estão certas. No caso aqui, já coloquei essa daqui, mas não necessariamente ela já estará encaixada, certo? Mas também é o mesmo esquema, é só você achar a outra quina aqui embaixo, rotacionar e encaixar nessa parte, junta dessa, nessa posição aqui embaixo, certo? Você vem com ela aqui, encaixa e volta lá para cima. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários sem problema, que eu vou tentar ajudar o máximo possível. Agora, nesse caso, só falta uma peça para resolver a segunda camada. A camada que eu digo aqui é a primeira camada, aqui é a segunda camada, só falta uma peça. Então, o que acontece? No caso aqui é uma branca e vermelha. O método de iniciante do Lars Petros ensina para você resolver essas duas juntas, certo? Essas duas juntas, você pegando, resolvendo. Só que eu achei muito mais fácil o método que ele ensina na parte intermediária, que no site é dividido entre iniciante e intermediário avançado. Na parte intermediária, eu ensino o algoritmo justamente para colocar essa pedra, a branca e vermelha, no lugar dela, aqui. Sendo que essa aqui já está em posição. E esse é o algoritmo seguinte, eu vou mudar aqui o cubo um pouco, só para ter uma clareza melhor. Certo? Agora a parte fixa está embaixo, atrás. Como é que funciona esse algoritmo? Eu tenho que botar essa peça aqui. Então eu coloco ela no lugar. Coloco ela no lugar. E agora eu vou guardar. Eu vou ter que fazer várias rotações. Basicamente eu vou fazer o seguinte. O objetivo disso é eu pegar essa peça e dar a volta nela até aqui. Só que eu vou guardando as peças que já estão prontas pelo caminho. Basicamente é isso. Então eu ponho essa para cá, uma vez. Está aqui. Aí eu guardo aqui. Lembrando que essa daqui está certa por acaso. Mas eu estou me preocupando com essas duas no momento. Guardei as duas aqui atrás. Mais uma rotação. Mais uma rotação. Estou na metade do caminho. Falta essa estar aqui. Aí eu guardo essas duas lá atrás. Mais uma vez. Pronto. Meu objetivo está completo. Eu botei a que eu queria aqui. Aqui no caso é do outro lado. De onde é o certo dela. Mas por quê? Porque agora eu começo a voltar. Eu volto o que eu guardei. E como mais, elas se encaixam. Entendeu? Aí eu retorno mais uma vez para o lugar. Venho para cá de novo. Está vendo? E as coisas se encaixam perfeitamente. Agora nós temos duas camadas inteiras solucionadas. O que é ótimo. E reparem que no fundo. Esqueçam as quinas agora. No fundo existe uma cruz azul. Ou no caso. Na cor que for a sua base. Isso é ótimo. Porque facilita muito. Isso só está certo aqui. Porque a gente resolveu aquele passo. Que era para inverter as arestas ruins. O passo 3 era inverter as arestas ruins. E isso facilitou muito aqui para frente. Agora nós vamos fazer o passo. Que é posicionar as quinas. Nos lugares certos. Certo? Colocar as quinas nos pontos certos. Então vamos lá. Agora você esquece. Você esquece aquela parte fixa. Você não se preocupa mais com aquilo. E vamos botar as quinas nos lugares certos. Bom. Eu dei uma girada aqui. Nós temos aqui. Laranja, branca e azul. Essa está certa. Porque aqui é a face laranja. Aqui é a face branca. Nós temos aqui. Laranja, branco e azul. Ou seja. Essa quina está no lugar certo. Ela não está com a posição dela em termos de faces certas. Mas ela está na posição certa. Então é isso que interessa agora. Você vê que eu não vou me preocupar com ela. Porque ela tem o amarelo. Ela tem o laranja. Ela tem o azul. Mesmo ela não estando posicionada corretamente. Ela está no lugar que ela deveria estar. O próximo passo vai ser justamente. Rotacionar as faces. Para que ela esteja ajeita. Mas por enquanto ela só precisa estar no lugar certo. Aí nós temos aqui. Branca, vermelha e azul. Que no caso aqui está na face amarela, vermelha e azul. E aqui nós temos a amarela, vermelha e azul. Que está no lugar da branca, vermelha e azul. Ou seja. Essas duas devem mudar de posição. Certo? Devem ser trocadas. Porque essa tem amarelo e o amarelo está aqui. E essa tem branco e o branco está aqui. Como é que a gente troca essas duas? É um algoritmo chamado Niklas. Certo? Você coloca... No meu caso, então, que eu decorei assim e estou ensinando assim. Você coloca as duas que precisam ser trocadas na direita. Certo? E faz o algoritmo. Para ajudar a memorizar o algoritmo, você lembra que você tem que trazer essa peça para o lugar dessa. E como é que você faz isso? Você faz isso executando uma... Vou chamar isso aqui de frontal agora. Uma esquerda, horário. Um topo, anti-horário. E uma direita, anti-horário. Pronto. Você colocou essa no lugar daquela. E agora você tem que voltar. Pega essas duas. Faz um horário no topo. Certo? Perdoe o meu cubo, porque ele às vezes trava. Coloca-se no lugar certo. E agora eu guardo. Volta... No lugar certo aqui de baixo. Certo? Então, eu refiz aqui. E aqui em cima também. Eu vou voltar e desmontar aqui. Certo? Então, aqui eu continuo com a parte de baixo. E reparem que agora está tudo certo. Vou pegar... Nós temos aqui a branca e a laranja. Se for no lugar certo. E... Vermelho e branco. Se for no lugar certo. Assim como a... Amarelo e vermelho. Certo? E a... E a... Amarelo e laranja. Amarelo e laranja. Amarelo e laranja. Amarelo e laranja.